Vamos trabalhar, presta atenção, a gente está falando desde o início do programa que um rapaz foi encontrado, um corpo, né? Foi encontrado num córrego, num fundo de vale, aqui de Maringá e pela informação que a gente tem, Valtimêres joga um corpo no mesmo local seria um local de desova, vamos ver O corpo foi encontrado no córrego Osório, na rua Rio Tocantins, Conjunto Paulino Equipes da Polícia Militar, Perícia e Corpo de Bombeiros foram acionados O local era de difícil acesso e precisou ser isolado O homem foi identificado, Guilherme de Oliveira Gonçalves, de 30 anos O Éder estava caminhando na calçada, viu o corpo e pediu por socorro Estava na terra com as crianças aqui, né? Desci para mostrar o rio para elas, né? O rio para elas, na hora que eu percebi, tinha alguma coisa boa, eu percebi que era um corpo, né? Que já estava submerso, aí peguei imediatamente e liguei para a polícia, né? Eles falaram assim, aguarde na linha, pediu meu nome, o sobrenome Aguardei na linha, a hora que eles chegaram ali para fazer a ocorrência Era verdadeiramente um corpo que estava boiando ali já Segundo informações de moradores, o local aqui é perigoso E muita gente já foi assaltada aqui na região Outros corpos também já foram desovados aqui no córrego Osório Agora, segundo informações da polícia militar, a vítima estaria com sinais de agressões pelo corpo A polícia civil vai investigar o caso O corpo foi encaminhado para o IML, Instituto Médico Legal de Maringá Apresenta só um trauma na face ali, provavelmente decorrente da queda A gente não sabe se ele é usuário de drogas, se ele é envolvido com algum tipo de crime, né? Mas isso daí a perícia vai averiguar no posterior É, a preocupação, trauma de face Não sabe se ele machucou o rosto ao cair Ou se afundaram o rosto dele ali Na hora de tirar a vida dele para poder jogar lá no riacho Mas, volta e meia aparece gente morta Deus me livre, rapaz, Deus me livre Mas é duro que agora a perícia entra Já foi identificado o corpo do rapaz, né? O que será que aconteceu com o rapaz, hein? Pelo amor de Deus, tanta violência O que será que aconteceu com o rapaz?